Música Eram três cruzes lá no Calvário Por trás do cenário que acontecia No meio estava o Filho de Deus O rei dos judeus chamado Messias Ali consumava a ordem do Pai De beber o carinho da ingratidão Aquelas não santas, a língua fechada Muitas vezes por elas foram abençoadas Agora judeavam sem ter compaixão Ainda agonizante falou com firmeza E deu a certeza a um dos ladrões Quando pendurado no alto da cruz Clamou por Jesus pedindo perdão Jesus respondeu sem lembrar seu passado E o homem ouviu no momento preciso Hoje mesmo, meu caro amigo Juntamente estarás comigo Na glória do Pai No meu paraíso Mesmo torturado Nos trouxeram sua calma E salvando esta alma Na hora da morte Um homem perverso Seus crimes eram tantos Tornou-se um santo Mudou sua sorte Jesus morreu Mas ressuscitou Trazendo consigo Trazendo consigo A grande vitória Trazendo aos pobres A grande esperança Quem nele crer Terás boa herança Uma linda mansão No reino da glória Tornou-se um santo